Por que eu não engravido? Está tudo certo comigo. Às vezes o problema não está com você, minha linda, e sim com a sementinha do parceiro, tá? Então, o que você precisa fazer? Precisa pedir para o seu parceiro passar por uma consulta médica, ele fazer o exame espermograma para verificar como que estão ali essa produção dessas sementinhas, se ela, eu falo esse nome para o vídeo não ser bloqueado, tá? Mas você está entendendo, né? Para verificar como que está a modelagem deles, tá? Porque muitos ali podem ter uma cauda muito pequena, uma cabeça muito grande, tudo isso atrapalha ali deles se locomoverem, nadarem, e isso pode também afetar a fertilidade, tá? Por isso que a mulher está com tantas dificuldades aí para essa concepção. Então, marque lá uma consulta, tenho certeza que vocês vão, sim, muito em breve conseguir realizar o sonho de vocês, tá bom? Um beijo!